Gente, eu não sei nada de trigonometria. Nossa, nem eu. Eu também não sei nada, não. Ah, a gente sabe. Verdade, a gente sabe. A gente pode tentar explicar pra vocês. Eu sei que a matemática confunde a cabeça Por isso eu macho tudo pra que você não esqueça A trigonometria é facinho de entender Eu vou lhe explicar, você vai ver Nela você encontra um seno, um cosseno e tangente Secante, consecante e também é com tangente Cosseno é o cateto adjacente Sobre a hipotenusa E tem a tangente que é o cateto oposto sobre o adjacente O selo que é o cateto oposto Sobre a hipotenusa É a realidade, secante é o inverso do cosseno De verdade é um sobre o cosseno de x E fique mais esperto pra entender Meu bem, pra entender Eu sei que a matemática confunde a cabeça Por isso anote tudo pra que você não esqueça A trigonometria é facinho de entender Eu vou lhe explicar, você vai ver Eu sei que a matemática confunde a cabeça Por isso anote tudo pra que você não esqueça A trigonometria é facinho de entender Eu vou lhe explicar, você vai ver Não se esqueçam também da relação fundamental Cosseno é quadrado de x Mas por cosseno é quadrado de x Igual a 1 Consecante é o inverso do seno E tem também a cor tangente Preste atenção que é bem diferente É o inverso da tangente Ah, agora eu entendi Fez sentido pra você? Agora sim E aí Vou lhe explicar E aí Eu vou lhe explicar E aí E aí Meu amor, light up